E aqui meus amigos, para todos vocês que me acompanham no canal, aquele abraço, estamos chegando aqui para mostrar a Feira dos Porcos, olha Feira dos Porcos está um pouco animado, o pessoal está comprando aí, olha Aqui já tem aquela construção aqui do lado, está crescendo, está aumentando, né O pessoal já me corre, está tentando comprar um pouco Os métodos hoje na feira aqui, né O rapaz aqui que vem de galinha, vem de capote, engalo, tem pato Os porcos aqui, você vai ver um copo, você quer comprar um porquinho, hein Olhando aqui as leitoas, olhando as leitoas É muita leitoa, viu É boa, e é barato, né, as leitoazinhas, o pessoal rende mais barato as fêmeas, né Mas aqui tudo não é fêmea não, tem macho também, não tem? Tem macho e o restante é fêmea, né E as fêmeas estão que preço aí, capote As fêmeas estão aí que preço As fêmeas estão aí que preço A gente fica aí é... Sessenta e setenta Sessenta e setenta aí, é barato Opa, calma, vai devagar isso Eu comprei três porcas do rapaz Eu comprei três porcas, seu raio, mas morreu um A bicha deu uma diarreia danada e morreu um Eu não quero não, capote, lá em casa já tem... Lá tem três lá Já tem três porcas lá Aí, ó Parece que vai vender as quatro por duzentos Faz aí Feira dos porcos aqui na cidade de Iapina, pessoal A filé é demais, movimentada, viu Tá, é? Quero que o pé lá dá sem se pés de um Foi que o pé lá dá sem se pés de um Eu não sei o que você é bom Bomzinho de mim Tudo bom, né? E essas leitoras ali que já estão quase no ponto de comer as bichas É bonita demais as bichas, estão no ponto de fazer o churrasco É isso aí, pessoal Estamos na filha dos porcos aí, bastante bacurinho O pessoal já engocindo aí Um pouquinho aí, só o filé Violeno não está na área hoje E aí o pessoal tenta negociar o porco aí Com o comprador aí, o rapaz tentando negociar Lá na frente tem o Rafael do seu amicórnio tentando negociar também E desse lado está o seu Otan Seu Otan, tudo bem, Seu Otan? Seu Otan está me escutando Tudo bom, Seu Otan? Seu Otan está com os porquinhos aí, olha Seu Otan, os de lá são machos? São machos, aqueles três lá e aqueles fêmeos Tem um macho aqui, né? É um macho aqui É aqueles peladinhos lá, é como aqueles bichos? 150, 140, 130 eu venho A minha mãe quando está acampando a ponta tinha só Tinha essa vasinha de esquerda, assim não, né? Essa lavrozinha nas costas aí, a fã é boa demais E você está aqui na Ipiapina pessoal, na feira dos porcos, olha Aqui é a feira funcionando no meio da rua aqui, é O pessoal passando direto aí de mota e de carro E aí tem passageiro que passa, tem motorista que passa até devagar Você já está aí? Você já vendeu os porquinhos que você trouxe tudinho? Já outros porquinhos, só outros quatro O seu morar onde é? No Bar Vermelho Bar Vermelho é no Mucamo, né? É, no Mucamo Nossa, acabou de descer a ladeira, já é Bar Vermelho Já é pertinho ali, né? Já deixou essa ladeira aqui? Ali sim, mas não conheço os lugares por lá, não Como é que é o nome do senhor? Francisco Seu Francisco, você trouxe quantos porcos? Uns quatro só Ah, foi pouquinho, né? Pouquinho, oito uns poucos E vendeu já, né? Entendi, já deu tudo Já dá para ir Ah, você não vai fazer feira que lá no Mucamo tem feira Ou você faz feira aqui mesmo? Faz feira aqui, fica mais perto, né? É porque no Mucamo e é de domingo também, né? E de lá de onde você mora para o Mucamo, já é longe, né? Nove quilômetros É longe, é melhor levar logo daqui, né? Melhor levar daqui Tá certo Aí o senhor já fez a vendazinha dele Já está, você está indo para casa já? Já estou indo Que bom Pois é, e aí eu estou mostrando aqui um pouco da feira aqui Eu gravei aqui Domingo, mas nem postei o vídeo Pois não é Você esperou Será que aquele rapazinho que é neto meu estava aqui? Não, mas o vídeo está aqui Eu vou postar Você não viu aquele rapazinho? Viu, o rapazinho estava aí Do Ipuzinho Do Ipuzinho Eu vou postar os dois vídeos Correto O outro vídeo está aqui no celular Eu vou postar os dois vídeos Talvez um hoje e outro amanhã 15 dias ele rimarrou o pai dele Só para Para olhar, né? Mas é bom passear um pouco, né? O garotinho do Ipuzinho Eu me lembro que ele estava aqui mesmo O rapaz dele Pois é, eu não postei o vídeo pessoal Estive cheio de vídeo aí durante a semana E acabei não postando o vídeo da Ibiapina Mas Eu estou Tendo um ponto para postar aí Lá ainda Aí vamos seguindo aqui O seuzinho Já está embarcando Para o Barro Vermelho, né? Barro Vermelho Barro Vermelho lá no Perto Lá no município de Mucango Descer na Serra Vamos seguindo aqui Olha aí como é que está aqui Pessoal Seu Antônio está oferecendo ali um pouquinho para o Rafael E assim é feita a negociação dos porcos aqui Tem rapaz que vem desse lado E tem outros que vem desse lado aqui E tem outros que vem desse lado aqui Produzendo aqui o vídeo Agradecer a Deus por tudo E a todos que me acompanham no canal aí Muito obrigado E até o próximo domingo Se Deus quiser E aí